Vum bora! Vum bora! Taca, peru pra essas meninas Novinha que quer pão, levanta a mão e grita Taca, peru pra essas meninas Novinha que quer pão, levanta a mão e grita Taca, peru pra essas meninas Novinha que quer pão, levanta a mão e grita Taca, peru pra essas meninas Novinha que quer pão, levanta a mão e grita Taca, peru pra essas meninas Novinha que quer pão, levanta a mão e grita Taca, peru pra essas meninas Taca, peru pra essas meninas Novinha que quer pão, levanta a mão e grita Taca, peru pra essas meninas Novinha que quer pão, levanta a mão e grita Taca, peru pra essas meninas Novinha que quer pão, levanta a mão e grita Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado